Você Jamais Saberá Meu coração se nega a pensar em outro alguém Ele não quer que eu seja de mais ninguém Até o fim dos meus dias eu vou ter sempre você Comigo Não adianta eu querer mentir E por onde eu andar você vai estar E nas noites eu vou te sonhar Eu vou ter sempre você em mim Você Jamais Saberá Querida A falta que você faz em mim Meu coração se nega a pensar em outro alguém Ele não quer que eu seja de mais ninguém Até o fim dos meus dias eu vou ter sempre você comigo Não adianta eu querer mentir E por onde eu andar você vai estar E nas noites eu vou te sonhar Eu vou ter sempre você em mim Eu vou ter sempre você em mim